Muito bem, muito bom dia! Começando o TV Esportes aqui na TVE, nesta edição desta sexta-feira, você vai conferir Bagé e Munsun, começam a decidir, Bagé e Munsun começam a decidir no domingo quem será o campeão gaúcho da terceira divisão, você vai acompanhar aqui na tela da TVE. No estúdio, a gente vai conversar sobre o projeto esportivo e social Sementes do Bem e tem ainda o Internacional e o Corinthians, isso é, Internacional e Corinthians fazem no domingo o primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino. Olá, muito bem, muito bem! Estamos com mais um TV Esportes por aqui. nesta sexta-feira, começando muito bem, porque você vai anotando aí na sua agenda, neste domingo, a partir das 2h45, tem jogo ao vivo aqui na tela da TVE, porque tem confronto entre Bagé e Munsun na luta pelo título da terceira divisão gaúcha. De um lado, o Grêmio Esportivo Bagé, um dos mais tradicionais clubes gaúchos com um título de campeão estadual no currículo, em 1925. Do outro, o noviço Munsun, fundado no final do ano passado, na zona sul da capital e estreante em competições oficiais. Já estão garantidos na divisão de acesso de 2023, os dois times vão agora em busca do título da Série B, a terceirona. O primeiro embate acontece neste domingo, às 15h, com o Mando Bagéense. A partida de volta está marcada para o dia 25 de setembro, no Parque Lamy. Ainda invicto no campeonato, o Munsun, nas semifinais, eliminou o Samborja, com um empate fora e uma vitória caseira por 2x0. Já a classificação do Bagé foi mais dramática. Após duas igualdades com o Rio Grande, bateu o Vovô nos pênaltis. E você vai poder assistir os dois duelos em canal aberto, aqui na tela da TVE, a partir das 2h45 da tarde deste domingo. Também dá para acompanhar a transmissão em celulares e PCs, através do streaming disponível no site da TVE. Muito bem, hoje aqui no TVE Esportes, a gente vai conversar sobre um projeto e sobre uma iniciativa que transforma a vida de crianças e adolescentes através do esporte na Loma do Pinheiro, aqui em Porto Alegre. Para falar um pouquinho mais sobre esse projeto, a gente está recebendo aqui nos estúdios o Olívio, o Júlio e o Delvair, que fazem parte desse projeto. Bom dia, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui e falar sobre mais essa iniciativa, que é importante. Eu acho que eu vou conversar primeiramente com o Olívio, né, Olívio? Quando começou o projeto, foi na frente da tua casa, é isso mesmo? Sim. Primeiramente, eu quero dar um bom dia e agradecer a vocês a oportunidade que estão nos dando para nós representarmos o nosso trabalho. Nosso papel. Então, é assim, eu comecei esse trabalho aí, né, isso aí foi em 2009. Então, o que aconteceu? Eu via que lá na mapa, lá, todo mundo é envolvido com futebol bastante e não tinha, assim, a parte das crianças, né, era mais envolvimento com adultos, né. Então, eu peguei e acabei fazendo isso aí. Eu digo, um dia eu peguei e juntei ali um amigo meu ali e eu digo, meu, estou afim de fazer um trabalho, hein, o que você acha? Ele disse assim, sobre o quê? Eu disse, não, sobre as crianças, né, trabalho de futebol. E aí, pegamos, naquele mesmo dia, já entramos na vila ali, que é, e começamos a convidar o pessoal, né, e aí acabei fazendo esse trabalho aí e continuei, assim, né, na frente da minha casa, lá, fazendo um trabalho e, depois disso, assim, há um bom tempo, assim, aí apareceu o Delvair, né, no projeto ali, que está me ajudando bastante. O professor Tove também nos deu uma, está dando força para nós o ano inteiro, sempre está nos ajudando ali com o nosso projeto. Então, é assim que eu fiz o meu trabalho. Foi o acaminhado, o início do acaminhado. Isso, o acaminhado, o início, foi assim que está acontecendo. E outra coisa que, assim, ó, a gente faz isso aí por carinho, por amor e por agorizada pela, né, pela nossa comunidade ali. Maravilha. Bom, Delvair e Júlio, bom, vocês, o projeto, ele não abrange só, como o Olívio, mas ele abrange também, abrange o futebol, a prática esportiva, mas tem todo um planejamento junto à comunidade, né? Queria que vocês falassem também, justamente, Mônica, a comunidade também abrace, mas também todo um trabalho junto à comunidade, né? É, sim, ali dentro da comunidade, a gente também tem ali um grupo forte, que é o grupo, né, da escola de samba ali, né? E, junto da comunidade, a gente notou que Vila Mapa é um celeiro ali de grandes jogadores de futebol. Então, tivemos ali a sorte de, em certo momento, morar ali na comunidade e, junto com alguns companheiros, né, do campo, do futebol, assim como também aí o professor Tove, que está sempre junto com a gente, a gente cria outras alternativas ali. Tinha praças ali que precisavam de certos reparos, muitos de nós pais de filhos e filhos pequenos, filhos de colos, e não tinha ali praticamente um espaço adequado, né, para que a gente pudesse, nos finais de semana, sentar na praça, levar os filhos, balanços quebrados, praças sujas e tudo mais. Então, a gente juntou um grupo de amigos ali para que a gente, sem nenhum compromisso, sem nenhum desprendimento, pudesse, né, dar esse tipo de assistência, ó, vamos nos reunir amanhã, na parte da manhã, cada um com manchado ou qualquer outra coisa, alguém se tiver um saco de lixo, vamos pegar aquele saco que sobrou ali do mercado, das compras, e vamos dar uma limpada. Então, foi assim que a gente começou. Muito legal. Fazendo manutenção nas praças, né, nos locais ali, os públicos, e a parte do futebol veio um pouquinho depois com a nossa sensibilidade de olhar tantas crianças em volta da gente ali com idade, assim, brincando com bolas rasgadas e tudo mais, então, junto com os demais companheiros ali, a gente, ó, já que estamos, assim, num período avançado, já jogamos muito campeonato, então por que não montar um time de futebol da comunidade? Foi aí, então, que, né, junto com alguns colegas, montamos aí, tivemos a ideia de montar o projeto Sementes do Bem e, de prontamente, como a gente não tinha nenhum know-how em termos de projeto social e o que fazer e como se organizar, né, e como já tinha aqui o conhecimento do professor Tove, que já é, né, um as em toda essa situação, não senti nenhum tipo de vergonha ou receio e, se eu primeiro levantar a mão, eu sei quem pode nos ajudar. Foi quando eu convidei aqui o professor Tove. Professor Tove, então, pode comentar um pouquinho mais para a gente, então. É, a gente jogava a bola junto, eu devo aí, já tenho mais um contato, por ser também um professor da prefeitura e acostumado a organizar projetos e fazer tudo, né, eles batem um projeto assim, não, vamos fazer, vamos tocar, aí começamos, consegui material, uniforme. Uma vez ele me convidou para um mutirão que fomos fazer lá, tem bolha na minha mão até hoje, de tanta brita e terra que nós botamos para dentro daquele troço lá. Bom, quantas crianças no futebol são atendidas, até mesmo como é que vocês fazem a questão do material, a questão de uniformes, o time, como se procede toda essa organização? É, como eu estava dizendo, Marcelo, a gente, o Olívio, né, colocou anteriormente ali, ele, do bolso dele, há muitos anos atrás, ele havia, né, do cartão dele parcelado lá, um uniforme lá junto com outros colegas da rua ali que ele convidou, né, e montou o uniforme deles. Mas, quando nós montamos aqui, né, tivemos a ideia, né, de criar um grupo de amigos e pessoas ali para que a gente pudesse dar aquele suporte à comunidade. Nós, também, a gente não tinha os uniformes. Jogamos, assim, com uniformes de clubes por onde a gente jogou, né, Tó, com um clube, com uniformes da Vila Mapa, né, que era Pato Veterano, onde ficava um calção, ficava, um calção, uma camisa virava um roupão, né, numa das crianças. Então, tivemos a oportunidade de disputar ali na Lomba do Pinheiro um campeonato que é organizado pela Copadinho, onde um dos nossos meninos foi selecionado. Então, aproveitamos a oportunidade, entregamos um ofício lá, né, junto ao presidente do Grêmio, que na época ainda permanece, o Romildo Bolzã, pedindo a doação de material. Então, esse foi o nosso primeiro uniforme. Com essa doação, recebemos ali, né, esse material, montamos ali um uniforme nas cores do Grêmio. E, como, né, em tudo que é comunidade, há gremistas e há colorados, nós tínhamos, né, a demanda de atender também os colorados. Então, junto com também o professor Tove, Olívio, muitos outros, Marcelo e Paulinho, organizamos ali, junto com alguns parceiros, a confecção de um uniforme nas cores do Internacional. Muito bem. Bom, como é que funciona a questão? Em um turno inverso, as crianças participam, elas têm que estar na escola? Como é que são, nesse sentido, assim, a rotina das crianças, nesse período de treinamentos, até, como é que funciona isso aí? Pode complementar o livro. É, não, a escola das crianças, isso aí é em primeiro lugar, né, isso é uma coisa que a gente sempre... A gente está tendo algumas imagens aí do projeto. A gente fala para eles que o colégio é em primeiro lugar, né, então, a gente faz assim, ó, sempre aos sábados, né, e aos domingos e feriados, que é a época quando a gente faz o nosso trabalho com eles, é esses dias aí, né, já para não comprometer o colégio deles. E formação de atletas, cidadãos e atletas, isso é importante, né, os atletas daqui a pouco se tornam profissionais, vocês já têm esses destaques, vocês conseguem também, por exemplo, pegar esses destaques e também indicar, também nesse sentido? É possível? Legal, muito importante, assim, essa outra pergunta. Claro, tivemos ali a oportunidade de, né, em disputa de muitos, né, desses campeonatos, ter meninos ali que se destacaram, né, né, nas avaliações, tanto de Grêmio quanto de Internacional, e ter a oportunidade, né, deles, junto a esses clubes, fazer os testes necessários para eles, né. O nosso papel ali como projeto social, quero frisar que não é de, simplesmente de um clube, né, formador de atletas ou algo nesse sentido. É fazer com que eles tenham entretenimento, né, possam, né, jogar o futebol deles, a gente ensina aquilo, né, que a gente aprendeu ali, né, ao longo desses anos, aí, escutando alguns jogos e campeonatos, mas, no encaminhamento deles, a gente sempre, né, procura dar todo o suporte necessário com material para que possa ficar, né, alojado nos devidos clubes, mas fica todos eles a cargo um pouco deles, né, da sorte deles, né, do potencial que eles possam, né, apresentar futuramente ao clube. Tove, eu acho que tu, como foi o cara que mais, né, fez a seleção de alguns meninos, né, tu é a pessoa melhor que pode nos falar como é que é o processo lá dentro. Um recado final, rapidamente. Não, o projeto ali, é claro, tem talentos ali, tem gurizada, mas o projeto, o processo principal do projeto ali, ó, é tirar a gurizada da ociosidade, é dar disciplina, é regrar, é saber que o bairro é deles que tem que cuidar, que eles têm que ajudar na preservação do ambiente, do tudo. E é isso. Claro que, ao natural, vai ter craque, e quem se destacar é mérito dele, mas o objetivo é o cidadão. Exatamente, formação de cidadãos. Bom, o projeto social fica ali na rua Pedro Golomievski, número 48, Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. O pessoal quiser entrar em contato com vocês, o pessoal pode participar, tudo, redes sociais também vocês estão lá no Facebook, Instagram, Instagram. Maravilha. A gente vai ter que finalizar, mas rapidinho? Não, eu só queria agradecer o senhor Valdemar, que é o dono do espaço, que nos ajuda lá com o espaço para nós fazer esse trabalho com as crianças. Show de bola. Maravilha. Delvair Vieira da Silva, Júlio Tove, Júlio Frois, do projeto Sementes do Bem, na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. Parabéns pelo projeto e muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, por aqui agora no TVE Esportes, final de semana vai ser marcado pelo futebol feminino. Aqui no estado começa a segunda fase do Gauchão. No domingo, a partir das três da tarde, jogam Flamengo e Oriente, enquanto o Juventude vai receber o Elite. Já no estado de Beira Rio, começa a decisão do Campeonato Brasileiro entre Inter e Corinthians. A primeira partida está marcada para as 11 horas da manhã. O Corinthians é o maior campeão da competição com três títulos. Já o Inter busca a sua primeira conquista. Para contar com o apoio do torcedor, o acesso às arquibancadas será apenas um quilo de alimento não perecível. Sócios e não sócios precisam adquirir o e-ticket de maneira gratuita no site do Inter. O check-in segue até o meio-dia de domingo. Os ingressos também podem ser adquiridos na bilheteria do clube junto ao Ginásio Gigantinho, das nove ao meio-dia. O jogo de volta está marcado para o próximo sábado em São Paulo. E amanhã desta sexta foi de atletismo na pista da Sujipa, em Porto Alegre. A pista da Sujipa foi palco nesta sexta-feira da Seletiva Regional da Modalidade para os Jogos Estudantis Brasileiros, os JEBS, que ocorre em novembro no Rio de Janeiro. Cerca de 150 estudantes representando escolas de várias partes do Rio Grande do Sul participaram do evento que é organizado pela Federação Gaúcha do Desporto Escolar. E no tênis, o Brasil está duelando com Portugal na Copa Davis. Neste momento, em quadra está Felipe Belingene contra o português João Souza. Na equipe Canarinho, o clima é de otimismo. O feiro do apoiamento do gaúcho Eduardo Frick, chefe da Delegação Brasileira. Queria pedir para vocês aí uma corrente positiva, mandar uma energia legal para a equipe de Copa Davis do Brasil. Vamos estar jogando aqui com Portugal e conto com a torcida de vocês aí, o time conta com a torcida de vocês. Tenho certeza que será um grande confronto com o Felipe Belingene e depois do Thiago Monteiro. E também aí no sábado a presença também do Rafael Matos, outro gaúcho e assim como o Marcos Daniel também na equipe. E a gente vai encerrando mais um TVE Esportes aqui pela TVE. Lembrando, amanhã tem o programa especial de sábado, tá bom? Agradecemos a companhia e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.